Vem, prota aqui na base, vamos, fãs, e santa, negim Rapaziada do bailão, nós e o Vinhão Ele é um cara, cara, cara de sapão Cara de sapão, mas eu rio na improvisação Tá ligado quem tá aí, mano? É o Vinhão Gozantão Tá ligado, mano, eu sigo na moral Agora eu achei o vlog do caldo Saúde profissional Ê, ê, tá ligado, mano Eu quero um abraço pra você Eu tô aí, mano, agora E agora vem fé, porque quando for Daí eu só acabei de rar dela Tá ligado, tio, eu não te dou um tapa Porque eu posso ir lá te dar um solto, mas eu te dou um tapa na cara Tá ligado, tio Tô aí, mano, agora Salve, salve, família Eu sou o Fê, eu sou o Vim E nós somos os irmãos Amazada, no vídeo de hoje Como eu já falei na minha rima improvisada, né A gente vai fazer tipo um vlogzinho do Do Do, do, do O Brunetti tá fazendo a inauguração do carro novo dele E nós vamos lá fazer um vlogzinho Mostrar como que vai ser E vai também ser encontro de fãs Para com a bola Certo, Vini? Então, rapaziada, né Vai causar também Vai dançar Causar Causar teu Só se for você Eu vou ficar lá na minha boa Bem escondido Lá no final da padeia Só filmando Vou ficar lá só Nossa Não dá pra gravar com o meu irmão, galera Não dá Ele faz tudo Menos o vídeo Ó, rapaziada Vai deixando muito like Se inscreve no canal Ativem as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Que vai sair nesse canal lindo, maravilhoso Certo? E é isso, rapaziadinha Ó, é nóis Olha o espelhinho Pra vocês me verem Por quê? Você é muito chato Só reclama de mim Mas eu reclamo Porque tu é Porque tu faz merda Tá fazendo Então bora partindo, velho Bora partindo, né Que a gente tem que chegar Seis e meia Em algum lugar Que a gente não pode falar É isso aí Senão eu vou dar muito spoiler Eu vou dar muito spoiler Ó, rapaziadinha É isso A gente vai filmar Tudo que der pra vocês Vai ter encontro de fãs Eu estou ansiosa Para os encontros de fãs também Mas eu Eu Vini, tu já sabe O carro novo Já tá? Não sei nem Tá, né Ó, eu nem o Vininho Sabemos do carro novo Então a gente vai ficar Meio que tipo Sabendo com vocês Tá ligado? Então é isso São vocês Beijinhos Partiu Tá, rapaziadinha Estamos indo lá Felipe, antes de gravar Ele tava me xingando, gente Tava me xingando Ah, mano Alguém Que eu tava montando Uma escalação no Cartola, velho Tá, tá, tá Cartola pode esperar Rapaz, agora estamos indo Olha que lugar Que... Ô, seu Para, velho Imagina eu cair isso de boca Ia ser mais engraçada ainda Ah, se eu caísse de boca Você ia apagar meu conserto Não, mas você nem é machucosa É inflável Mano, eu fiquei lindinho de boca Rapaziada, ó Ih, você que ia cair de boca? Hummm Mano Alguém Meu irmão é muito retardado, né? Rapaziada, agora a gente tá indo Lá pra casa dos Bert Porque a gente vai chegar lá Vamos chegar de ônibus, galera É, todos estilosos, né? Esquece 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 Olhar pros dois lados da rua Filma Filma meu estilo Eu não consigo direito Estilo bem de skatista Tá filmando? Não Ó, minha anaclanela Teninho de skate Uma bosta Galera, só se liga no meu Ó Ó Cueca na boca Ó, galera Vou falar agora o meu Aqui, ó Camisetinha de skatista, né? O meu shorts Tá E o meu Eu que mantei, rapaziada E o meu teninho Esquece Esquece Partiu Esquece aí, mano Você não sabe fazer, velho Esquece Esquece A grossa a voz, tá ligado? Não Esquece 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 É, rapaziada Vocês acham que o meu irmão é? Mostra Mostra agora, Vina Que cara Mostra agora Dá o seu celular Mostra Abre Eu quero que você abra o seu celular Na primeira página Galera, a gente tava caçando um pouquinho O quê? O quê? Só a vozeadinha Tá 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 Atrapalhar, né? Só porque você não tá participando do vídeo Tá louco, meu? Tá louco Olha Tá louco Ó, estamos com a Rekele Maria Alice Maria Elas tão tudo igual, galera Tudo igual Toda festa que elas vão Elas tão tudo igual, rapaziadinha Eu tenho que arrumar o meu cabelo, né? Ai, meu Deus Que porco Verdade Muito porco, ó A senhora vai ficar puta Com o carro dela fedendo a rotogueria Ó, rapaziadinha Nossa, que cheiro horrível Ainda bem que o vidro tá aberto Eu não senti nada Nossa, eu tô sentindo Ansiosa pra inauguração? Sim E tem que pôr máscara Tem que pôr máscara pra ele também, né? Tá louco? Tá louco? Eu peguei máscara daí Ih, não tô gostando disso, hein, galera Ó, família Já deixa muito like E o canal de vocês? Quando vocês vão chamar a gente pra gravar com vocês? A gente sempre chama Ó, é isso Bora pra inauguração, hein, rapaziadinha Bora, rapaziada Ó, filma, filma, filma Opa O Claudinho, o vagabundo Ó, Claudinho Claudinho Olha aqui Que efeito top Não dá pra escutar nada Só música Vai ter que colocar musiquinha Ó, rapaziada Eles chegaram É o Luqueta É o Luqueta É o Luqueta, galera Tá todo chique, né, galera Tá todo chique Ah, vou querer ver de novo Só quem gosta dos Irmãos Bates Faz barulho Ai, que legal Eu amo os Irmãos Bates Para a família Pode vir, pode vir, pode vir Vamos dar Dá um salve pro vídeo, hein, rapaziada Dá um salve aí pro vídeo Ah, salve a barulha Ah, o quê? Ai, rapaziada Fala com a matra Vagabundo Isso aí Tá ansiosa? Dá um pedacinho Dá um pedacinho É frito Será que a frita é rosa, amarela? A cor é no... Um Oito Sete Três Cinco Quatro Três Dois Um Olha aqui, carrão Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê O que vocês acham desse carro? Um toque, um toque Eu tô toda molhada Eu tô toda também Ah, eu não tô acreditando Que ele perdeu a chave, rapaziada Eu entreguei pedacinho Ô, Perilda A Brunete perdeu a chave Não, mas não é a cara do Bruvas, hein? Rata aqui Rata comigo Vamos dentro É isso Ata o porco pra cima Aê, rapaziada E aí, rapaziada Gostaram? Não, gostaram E aí, Vinilda Como é que você acha? Beleza? Muito louco, carro, né, rapaziada? Rapaziadinha, acabou aqui O show O show, né? Inauguração Agora a gente vai comer um samba, hein? E daqui a pouco a gente vai pra casa descansar Porque eu tô morto Tô morto São praticamente 10 horas da noite E a gente tá cansado pra c****** Salve, galera Os manés esqueceram de finalizar Até a próxima